Qual é a rádio cozinha que a gente tá? 334, tem que comprar uma pro quê? Começou a criar uma rádio já Não tem não, velho Começou a se importar, mano, como um bandido Comprou uma aí já também Foi mal, velho, que eu entrei agora pra vida, né? Eu acho que aqui não tem rádio pra comprar, tem que ser no comércio Será? Céu Pô, sei lá no bagulho Aqui tem mochila, água, cigarro O que é isso, ninja? Tá roubando Ué Chinelo, mano, olha o chinelo do cara, velho Bora, roubei, 12 mil Porra Polícia, 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 polícia Ai, mano Ah não, você erra de novo não, tá de sacanagem Ai, seu policial, espera Eu entra na bala, por favor Você erra de novo Eu não já mudelei na rádio Vou tomar taxada, se eu não for Você falou que perdeu o visual Então agora é fuga, né? Eu perdi o visual Vai, 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 bora se enrolar a fuga Vai, 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 vai Tô com vontade de perseguir alguém Rapaziada Mano, não tá entrando, velho Nós vai dar fuga aqui Entra, Nick, entra, Nick Não vai, não vai Forte, vai, forte Olha, ninja, vai no mala, vai no mala, ninja, por favor Nossa Aqui já foi Viu? Não tá ainda Não vai, não vai ter jeito, valeu, ninja Não, 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 que isso? Me pega no colo, Nick Vem, vem, vem Vai, 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 vai Amassa agora Bota o cinto aí, rapaziada Por que esse carro levinho aqui, velho Esse carro é bom Te dar fuga Por que esse carro levinho aqui, qual que a chance de eu perder essa fuga? Uma A não ser que Que isso? Caralho, teve um que abriu, ó Oxe Nossa, agora é três na nossa bota Eu confio nele Eu também Você acha que eu não sou da cultura, ninja? Se você quiser eu te lembro, eu te lembro, eu te lembro, eu te lembro, não, eu te dou uma dica de umas fugas, mano Vai, dá aí Nossa, é quatro agora E ele também Aqui vai ter que pegar esgoto Não, esgoto Tem quatro viaturas da polícia e um L atrás da gente Marquei, vai desenrolando até lá Nossa, eu não consigo marcar que eu não tô no coisa no P2, mano A gente tá no hora que sentindo indo pra cidade Ó, vou aí guiando você Vai reto, vai reto Você vai pegar a direita ali e pegar o ponto central Direita aí na frente Direita, 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 direita À esquerda Vocês têm arma? Caraca, é muito gostosinho de dirigir esse carro, velho É bom, né? Fica direita aí de novo Direita, direita Nossa, eu quero Que belo Não, relaxa, pô O cara vai dar fuga aqui, pô Calma Não tô falando da sua ou não Esquerda, esquerda, esquerda Você me escuta assim? Então eu não vou aguentar muito Não posso me escutar Pode ir no reto aí nas mansões Mas eu vou lembrar de alguma coisa que você vai mostrar aqui Bom, eu espero que sim Você já chegou a dar fuga? Hã? Você já deu fuga alguma vez na vida? Não Tem muito tempo Direita, 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 direita Só bem, você já lembrou na frente aí? Se você já deu fuga alguma vez na vida Tá direitinho aqui Sobe aí Direita, ali na frente Reto, reto, reto Direita, aqui, ó Direita, direita, aqui Lembrou? Não cai nem do fogo Não, não tem Direito Vai reto aí Agora você vai pegar reto aí Reto, reto Esquerda, esquerda, esquerda Calma, vai devagar Isso aí Direita, direita, direita Direita, não é mais direita Da ré Pega pra direita aí Esquerda Pode ir na parede Vai, vai Sobe Boa Boa Tá, mas assim Na teoria É fácil É que na teoria De rabo É difícil Não, mas foi bom Foi bom Aprendizado Ele tá tentando Você atura atrás Vou meter fiche aqui Vai, vai Aí você tenta subir o volante Você vê que você vai se tentar Vou pegar o espiro da praça Não tem visão, não tem visão. Pega a esquerda. Vai se pular rápido, que agora tá... Se você for tentar fazer essa aqui do golfe, que é o rapaco... Não, vou não, porque vai furar o pneu não. Vou colocar uma aqui só pra eu tentar refrescar a memória. Mano, tá um pouquinho longe, hein. Se você pegar uma escuta, ele se perde. Eu vou fazer uma ligação aqui, rapaziada. Faz uma ligação aí do moco. Era ali mesmo, era ali mesmo. Só que você tinha que ter que ter sim. Parar, esqueci onde é. Vou começar, hein. Vambora. Vambora, é bom filme, mano. Vambora. Se você pegar esses becos aí, esses becos da esquerda aí, você perde. Você entra por baixo do restaurante aí, ó. Esse aqui agora. Se você pegar a esquerda e esquerda. Vambora, vai pra praça, vai pra praça, vai pra praça. Você vai fazer o beco da árvore, você tá ligado? Onde é? Essa viatura ali é... Hum, fura o pneu. Acho que se espestou, viu? Mais um helicóptero em cima. Tem um águia, né? Não, mas... Ah, ele viu, ele viu. Não, o águia tá no tiro, pô. O tiro tá ali embaixo. Tá no tiro, tá no tiro. É... Deu fuga, pô. Pô, deu fuga. Agora vamos pra praça. Pra praça? Não tem que ir pra mecânica? Vamos pra mecânica, pô. Mano. Mas... É, foi pra mecânica. Ali é um fuga. Mas, ué, tu tá representando a cultura um pouquinho. Não, mano, eu nem peguei os beca ainda, velho. Tipo, você só tem que treinar o reflexo. É, eu acho que você... O motor tá fruto, né? É que primeiro eu gosto de aquecer a gifas que eu sei, velho. Não, mas foi bom pra primeira vez. Mas, você brincou com eles, pô. Brinquei, brinquei. Ah, então. Nem ele imaginava que fosse o que ia acontecer. Nossa, olha pra trás dele ali. Ô, Totinho. Totinho. A gente deu fuga aqui, só que estourou o pneu. A gente vai lá na mecânica de novo. Agora vou já tentar roubar um novo lá pelo norte. Você tá com quantos aí? Já roubou algum? Trocou 24 mil aqui. Nossa, eu tava cheio de dinheiro sujo dei pra alguém, velho. É, tava um pouco bom. Tá comigo. Ah. Cadê? É, tá ligado, né? Tá desenrolado. Tem que comprar rádio também pra você. Tenta roubar uma rádio de um mecânico. Ô, eu precisava melhorar a minha vida, velho. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como assim? É, eu tô sem vontade. Ah, eu tô cheio de medicamento aqui, mano. Tu quer? Quero. Mas tem que saber o tanto que você toma, tá ligado? Vai te fazer mal, mano. Mano, acho que vai muito. Tudo que é demais faz mal, tá ligado? Não, a gente vai lá pro comércio, já pega o rádio e... Tchê-tchê. Qual é a sua vida? Eu tô? Não, não. 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 Pega aqui, Dumont. Valeu, valeu. Quer também, Nick? Tá bem? Você tá se sentindo bem? Tô, tô sim. Ô, mecânico. Ô, pega aqui, ó. A doutora me deu uma raja. Tem uma rádio aí? É só apertar 3. Esqueci, velho. Nossa, não dá pra dar uma emprestada, não, nele. Faz ATM. Só aperto 3. Paguei 2, pô. Olha! Tá com rádio também. Tô com rádio. Qual que é a rádio? Como é que usa a rádio, na real? O pneu e o motor. Oi? Qual que é a rádio? É... Não, pera. Como que usa a rádio? Você tem que pegar a rádio na mão. Você tem que pegar ela na mão. Você tem que, tipo, usar ela, entendeu? Ou mentaliza a rádio. Ah, e aí? Aí, 3, 3, 4. Escreve ali. Aí, dá play e boa. Manda aí pra mim uma rádio. Eu não tenho não, só tenho uma, eu acho. É só passar, só passar pra mim. Ele tá aí. 3, 3, 4. Bora, o mecânico já emparei. Vamos. A gente apagou? Já. Essa rádio é muito alta, o estouro que dá a fuga. É, velho. Corre, corre. Corre. O cara não posta aí pra desarrubar de novo. Vou abastecer também. Tadinho, tu tá roubando por onde? Oh, roubei, roubei o ninja aqui. É fácil roubar, mas tem que ir. Estou fazendo a volta na cidade, estou fazendo a volta. Agora eu estou descendo de paleta agora. Você está descendo por onde? Pela direita. Pela, por paleta. É. Tá, nós vamos descer por aqui, então, pelo outro lado. Pega o meu aqui, ô, Tadinho. Oi? Oi, faixa. O próximo bagulho parado, pega o meu. Eu conto com síndrome de chá, essa porra, não. Tá. Mais um descante, velho. Mais fácil. Pô, não dá pra roubar aqui, não. Tem ninguém ali dentro, não? Pode ir embora? Pode ir, pode ir. Dá pra nem tá, mano, roubar na cidade aí de novo. Se não, a gente desce pra cidade mesmo. Pra que que eu vou tentar sabotar? Pra que que o cara tá na contramão? Pra que? Pra que o cara tá na contramão? Caralho, o barul do carro. Urra! Urra! Passa o bico e ponha aí no ar. Tu já saiu do GTA de sexta, amigão. Relaxa. Pois o GTA de sexta me pegou muito. Gostei bem. Sete em doos. Caracas! Aguinha! Você já bebeu aguinha hoje? S.O.N. Opa! Irmão, formou o Stinkit aí, irmão? O que? Tem não, velho. Deus abençoe, mano. Tá aí, trota. Muito obrigado, hein? Deus abençoe, velho. É nóis. É mais. E aí, né, mano? Consegui ajudando ali? Tá na porta ali, ó, do bagulho. O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? Mano, tu tava sem cinto, Kian. Nossa, mano. Calma aí que eu vou falar no telefone aqui. Alô, Isa? Eita. Eita. Ô, então, Isa, é... Eita. Vou roubar o carro desses caras, hein, mano. Rouba, mano. Rouba. Pega o P1 aí, pega o P1. Eu tenho lockpick, tu quer? Ele trancou. Mas aí o parceiro dele já tá de pé, mano. Qual foi, irmão? Vai meter o louco aí? Que, cara aí? Que? Bora, 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 bora. Não consegue ajudar a nossa amiga ali, não? Parça, para aí no bagulho de... Ah, peraí, peraí. Amiga da... Caralho, pichos fez de puta. Cara, nem tem a correnta aqui. Nossa. Nossa. Ah, eu também não tenho, não. Tem mais uma... Você tem adrenalina aí? Tem não. Quer me mandar aí que eu... Será que dá para ir na mecânica enquanto isso e agilizar o processo para a rapaziada? Será que eu seria QI mais ou QI menos? É muito tempo? É muito tempo? Nossa. Então, mano, a boa é nós se juntar mesmo. Porque dá para roubar geral junto é melhor. Isso. Que, não? Opa, fala aí. Fala aí do mal. Ô, você não consegue descolar um kit ou eles deram só... Eles me deram só um, véi. Não, tranquilo. Mas eu tenho mais remédio aqui, tu quer? Você vai me botar um 127 aqui ainda, tem 27. Vamos... Está suave, está suave, dá para ir. Tá. Mano, e aí? Jaca, todo mundo desmaiou nessa, véi. Que fita. Eu vou, eu vou na mala, Niki. Não, já consegui, já consegui. Mano, a empresa hoje está valendo quanto, mais ou menos, véi. Ó, o do mal. Deixa eu ir na frente, que eu vou colocar uns remédios aqui. Como assim, empresa? Ué, se fosse para avaliar hoje a nossa empresa, a gente estaria valendo quanto? E é 24 mil sujos que eu tenho na mão. Com os gastos. Eu acho que a gente está ainda negativo desse capital. Vamos ver, tem que perguntar para o gerente aí, né? É, gerente, quanto que a gente está? Mano, só na minha mão já foi todos os alicates, eu não lucrei nada, véi. Só na minha mão. Eu quero estar chegando para baixo, véi. Valeu antes de ter começado, véi. É, estou fazendo só golpão, tá bom a empresa, né? Mano, eu acho que está indo no ramo bom, entendeu? É, no sentido bom. Tu fez quanto, ninja? 24 mil. Com duas, né? Só de mecânica a gente já gastou em menos de 15 minutos. Mano, mas não precisa pagar, cara. É só falar para ele fazer a fatura e você não paga, pô. Ué, mas essa fatura vai para onde? Só um pneuzinho. Fica na tua conta, pô. Se o dinheiro chegar, você paga. Pera, a fatura gera, tipo, um boleto? É. Ué, mas e se eu quiser ficar com o nome sujo? É, então, eu já estou com o nome sujo aqui na mecânica. Por isso que eu não gosto de entrar muito aqui, pô. Até a pouco, se eles me pegam aí, eu só saio no burro daqui, véi. Mecânica. Tá bem? Só um... Só um reparozinho aqui? É, só um pneu. Pneu, pneu. Vixe, lá vem. Aê, prontinho, doutor. Vai ficar 500 no 10, 5, 7, 8. Opa. Ah, nessa cor aqui, ó. Consegue fazer a fatura? Ficou linda, ó. Fatura? Vai ficar no teu carro que pegou esse daqui. Uhum. Para, olha. Eu uso 770. Uhum. Um roxo, vai. Vai ficar legal. Vamos. Tá raso, você nasceu na Bahia, por acaso? Não tô te entendendo. Vai ficar legal. Aí, mandei aí. Aí, valeu. Fecha. É nóis. Coloquem o cinto, pelo amor de Deus. Mandou colocar na fatura? Uhum. Parece o nome deve ser o mais sujo da cidade. Só sobe o valor da fatura aqui. Mas, mano, dá muito pouco pelo tempo que nós andou, mano. É o melhor roubar carro, mano. Uma hora vai. Onde você tá? Vamos fazer o resgate. Ou seja, eu tenho alguém pra fazer o resgate. O sentista tá de moto? Vai nessa Loki pra comprar kit. Ih, entendi. Tenta um pouco. Ô, ô, Kian. Olha aí. Tu tem a moral de dar a outra fuga. Ué? Ainda? Quer fazer uma? É, o Tadinho vai... O Tadinho tá com a polícia atrás dele, tá ligado? Ele vai entrar aqui no carro, demorou? Tá. Ô, Tadinho. O Tadinho, ó. Ô, o Kian vai te pegar aí de coisa, mano. É melhor botar mais, que você vai perder tudo de volta. Vem um... O carro tá suave ou tá quebrando? Fala pra ele entrar no vermelho, qualquer coisa. Nós estamos esperando ele lá. Tá. A gente vai entrar no vermelho, então. Só que o problema ele tá aqui no vermelho. Só espera um pouco que a gente não chegou ainda, não. Então, esse kit vai depois ou agora, já? Vai depois, depois, depois. No vermelho. Calma, calma. A gente tá nas mansões aqui, mas já tá indo para o vermelho. O quê? O que aconteceu? Mano, vai bem assim, ó. Vem um entrando no carro e eu entrando na moto. Demorou que vocês tenham dois no carro, não é? Então, vem também o motoqueiro. Quer que eu vou pro porta-bala? É, vem pro porta-bala. Nossa. Nossa. Fudeu ele. Vem no porta-bala. Vem no porta-bala. Fala o que nós ia montar na entrada vermelha. Que foi nele que nós batemos, pô. Não, entrando no vermelho, a gente vai estar aqui, pô. Aua! Vai, vai, vai. Mano, não é possível. Não, não no carro. No porta-bala. Vai, vai vim já. A gente já tá pronto aqui. Onde é que você tá, o cientista? Pelo menos eu deixei sem porta pra ele. Onde é que você tá, Faixa? Aqui, Tati. Vamos entrar no vermelho. Vamos entrar no vermelho. Não vem muito rápido. Fala pra ele não entrar naquela portinha. Nossa, ele vai vir por onde, moleque? Acho que ele vai vir por aquela linha. Ele vai vir na reta. Ele vai vir da reta aí. Nossa, eu tô sentando. Vem, 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 vem. Mata do cão, boy. Meio... Mata. Pode cinto, pode cinto. Pode cinto, pode cinto. Nossa, cara. Meu Deus. Okian, okian. Fala aí. Tem que fazer a boa. Passe um lugar devagar que eu vou sair, velho. Qual lugar? Porque eu tô sangrando. Porque eu tô sangrando. Qualquer lugar. Pode te deixar perto do hospital. Pode ser de lá. Eu já vou emenda na... Passa na praça. Na praça. Acho que dá aqui, ó. Na muvuca. Ah, pera aí. Calma, tá suado. Cadê no furo? Ah, não deixa entrar assim. Porque meu dedo tá furado, viu? Sim. Parei. É só o dropão, não. Você atingiu. Rodou, 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 rodou. Meu Deus. Mentira, mentira, mentira. Aham, a gente tá dando fuga. E é o Fuga? Cara. Aham. Para, essa parte dele vai ser que a gente vai ver. Passou, por... Liga no Toddy e vê se ele tá precisando de ajuda. Toddy. Ô, Toddy, tá suave aí? Toddy? Vamos indo para o comércio, não comprar. Nossa, Toddy, eu fui para a empresa. Será, velho? Pixe, hein, mano. Toddy? Toddy? Acho que ele caiu, porque ele entrou na moto. Dá para me roubar mais um cachinho, um pouco. Vou pegar o prédio para ver. Caraca, o mano do Santos caiu com a moto, será, velho? Será que ele estava armado? Como é para o que nós estamos indo? Não, ele não estava. Vou comprar remédio para isso. Aqui? Esse remédio é na praia. A gente está na praia. Ué, quem marcou aqui? É, a Loki está na praia. Oi, encontrou alguma coisa? Ah, aqui era uma fuga. Lá no C. Ué, marca aí de novo. Oi, Toddy, nós estamos te chamando aí, você não responde. Nós estamos preocupados aqui, João. Não, 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 já passei, é 5. Até com 5, sim. Vamos se unir, vamos se unir, mano. Cadê o Dumao? O Dumao parou na praia, estava sangrando. Ele falou que ia morrer. Morreu? Não, ele falou que ia morrer. Não, ele deve ter pego o gás e coloquei. Mano, qualquer coisa, a gente mete o louco nele, tadinho. Fala que nós conseguimos roubar os caixas, mas não o dinheiro dos carros, tá ligado? Ele que roubou. Nossa, 3 da manhã já, cara. Já é 3 da manhã, mano. 3 da manhã, chat. E aí, tu quer? Doideira. Nossa, é impossível isso, cara. É impossível. Você tem comida, Mano? Água. Comida e água. Comba aí, Príncipe. Obrigada. E aí? Vamos lá. Você tem gordura? Eu o que ela está se viu lá? Olha, CIikih, practice. Você tem gordura de eficaz.